Olá, sejam todos bem-vindos a nossa aula de arte. Na aula passada nós vimos como podemos desenhar com figuras geométricas. Basta escolher quais figuras usar. Então, você vai formar os desenhos que você quiser. Na aula de hoje, vamos juntar as figuras geométricas e as linhas, todas aquelas linhas que conhecemos na aula anterior? As retas, curvas, quebradas, onduladas, espirais. Vamos ver um exemplo de figuras geométricas com linhas curva. Na capa do livro Era Uma Vez Um Gato Xadrez, da escritora Bia Vilela, as linhas aparecem no rabo do gato e também nas orelhas. Conseguiu visualizar? Observe agora a obra de arte O Jardim, do artista Juan Miró. Veja que o artista utilizou várias linhas e figuras geométricas para elaborar seu desenho. É um jardim bem diferente e muito colorido. Vejam. Acesse o site que está aí na sua portila para conhecer mais obras do artista Juan Miró. Veja agora esta outra obra. Observe. Observe o desenho, as várias linhas que formam o cabelo da menina. O rosto dela é um círculo. Observe os modelos que foram mostrados. O círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo. Use as formas geométricas e as linhas para desenhar no seu caderno de arte. Também no seu caderno de arte, desenhe o vento, que não podemos ver, mas podemos sentir. Como seria o desenho do vento? Você já aprendeu que com as linhas podemos desenhar o que a nossa imaginação quiser? Temos as figuras geométricas, que também formam desenhos e que podemos juntar as linhas e as figuras geométricas. E o desenho vai ficar bem criativo. Hoje vamos experimentar as figuras geométricas, recortadas em papéis reciclados, coloridos ou outros materiais que tem aí na sua casa. E formar os desenhos. É importante saber que os desenhos podem ser parte desenhados por você e parte com recorte. Para esse trabalho vão precisar de muita atenção. Vamos observar alguns exemplos. Veja. No desenho acima, as figuras geométricas foram recortadas e coladas. Mas também houve desenhos feitos à mão pelo autor. São as patinhas e o rabo do gatinho. No outro exemplo, o autor construiu as árvores com recorte de papel. Os pássaros voando, observe que ele fez a mão. Agora, você já sabe que as linhas, as figuras geométricas facilitam bastante os nossos desenhos. E também já aprendeu que com as linhas podemos desenhar o que a nossa imaginação quiser. E que temos as figuras geométricas que também formamos desenhos e que podemos juntar as linhas e as figuras. Para desenhar de forma bem criativa. Eu vou mostrar alguns desenhos feitos com linhas e formas geométricas. Veja. Esta é uma casa que foram feitas com várias figuras geométricas. Círculo, triângulo, retângulo, quadrado. Lembram das formas geométricas para formar os desenhos? Esta outra figura, usei apenas duas formas geométricas. O círculo e o retângulo. Aqui é a sua imaginação que vai dizer o que formou. Um pirulito, uma árvore. É você que vai criar a forma do desenho. Na aula do Alfredo Volpe, nós trabalhamos as fachadas feitas com formas geométricas. Inclusive as bandeirinhas, lembram? E também, por último, outra fachada. Do Alfredo Volpe, com quadrado, retângulo. Então, em todos os desenhos montados foram usadas formas geométricas, feitas com linhas de vários tipos e tamanhos. Tá? Então, gostaram da aula? Por hoje é só. Até a próxima aula. Divirta-se aí com a sua família. Crie nova forma geométrica. Invente novas figuras. Tchau! 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 Tchau!